Música Nesta segunda o Atlético Paranaense enfrenta o Vasco em volta redonda e nós contamos com um reforço no ataque. Lucas Fernandes que está de volta ao Clube Atlético Paranaense. Como é que você espera que seja essa volta, hein, Lucas? A expectativa é muito boa, né? Espero poder estrear muito bem. Estou à disposição do professor Fabiano. Se ele optar para me colocar, eu vou dar o meu máximo para poder ajudar. A preparação está sendo excelente e para a gente conseguir o ritmo de jogo o mais rápido possível. O Lucas, nosso cinegrafista, capturou aí alguns gols seus nesse treino. O que o torcedor atleticano pode esperar dessa sua volta? A gente se prepara da melhor maneira possível para o jogo, né? São situações que se acontecer no jogo a gente não pode despesistar, principalmente nesse momento que o clube está passando. Mas com certeza todo mundo trabalhando, o jeito que vem trabalhando aí, a gente tem mais confiança e vamos sair dessa situação aí que é incômoda no momento. Mas estamos bem preparados para lidar com qualquer situação e vamos embora. Tá certo, então boa volta para você. Obrigado. Música Música Música